O Oceano foi considerado um dos melhores jogadores em campo e está aqui connosco. Boa noite, Oceano. Esperava uma posição tão forte destes adversários? Nós já esperávamos que íamos encontrar uma certa dificuldade perante o Dino Nysk, porque é uma equipe que está nos primeiros lugares do campeonato da Rússia. Portanto, soubemos contornar essas dificuldades e eu acho que o 2 a 0 é um resultado ótimo para as nossas aspirações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Na sequência desta tabelinha, João Luís, Oceano, João Luís fez o 2-0. ...de 39 minutos. O jogo depois de um bom trabalho de Oceano, na direita que centrou, e Sili, à pouca tabeliza, não perdeu o gol. De novo um bom trabalho de Oceano pela direita, e este pontapé com o pé esquerdo do Paulo Incaescavel a fixar o resultado ao intervalo. Doze minutos de jogo, Fernando Mendes para a área. Oceano toca para Forges de primeira marcar para o Sporting. 1-0 em Alvalade. Trangulação com o Oceano e o remate na passada de Calcanhar. Tudo em velocidade. A convidação, Oceano Gomes, preciosa. Para o golo de Oceano, aos 22 minutos, com uma defesa penafidelense a ser pouco leste. Rematou, Madureira defendeu, depois Oceano fez a recarga e o primeiro golo da partida. Ao domínio da equipa anfitriã apenas faltava o golo do empate. No entanto, viria a surgir aos 28 minutos, por intermédio de Oceano. A pressão suportinguista deu finalmente os seus frutos. Filipe isola-se na esquerda, Gomes faz o túnel e Oceano bate Jorge Martins pela única vez neste encontro. Um golo que tanto o Sporting como o Oceano mereciam pela boa produção desenvolvida até esta altura. Mas há seis minutos, o segundo golo da equipa de Alvalade. O Oceano aproveitou bem um falhanço do guarda-redes visitante e aumentou a vantagem do Sporting para 2-0. Centro de Douglas e depois Oceano, ali, liberto, a bater o guarda-redes. Neste lance, um remate de cabeça de Oceano às malhas laterais. Na sequência do pontapé de canto, Oceano marca a 5. O ataque do Sporting e Oceano vai fazer aqui o quarto golo em Alvalade, um excelente golpe de cabeça. 4-3 que viria a ser o resultado final ontem à noite em Alvalade. E pouco depois, Oceano acorreu de forma fulgurante a um canto marcado por Carlos Manuel e o levou para 3-1. De relevante para o Sporting no segundo tempo, este remate de primeira de Oceano a permitir excelente... E depois, na sequência do canto, Oceano vai ter um excelente remate e obriga Figueiredo a esta defesa. ...remato do meio da rua, mas que não acerta no alvo. Reagindo bem à desvantagem, o Sporting iniciou um autêntico massacre à baliza de Le Maïc. E for de... A bola vai ser rechechada pela defesa minhota e depois o grande remate de Oceano, que fez o 4-0 resultado final. O Oceano que merecia bem este golo. A 15 minutos do fim, o Sporting conseguiu finalmente o golo, que premiou o seu continuado futebol ofensivo e castigou o determinado jogo defensivo do Salgueiros. O Oceano, um mar de força, de determinação, bem colocado, solto, foi sereno na recepção do ressalto e disputou com êxito, sem que Madureira pudesse evitar o pior para a sua baliza. Dentro da área e após um passe de careca, atirou desta forma sem hipóteses para Regis. Vamos voltar a ver o remate, mas agora em movimento lento. Contrava dificuldades na capital transmontana. No entanto, aos 27 minutos, este tiro espantoso de Oceano colocou a equipa do Sporting em vantagem. O Sporting voltou a incomodar a defesa italiana, quando o Oceano, servido por Xavier, obrigou o Valerian a defesa a apertá-lo. Aos 16 minutos, o Sporting pôde finalmente respirar, quando o Oceano, nesta jogada, faz o golo leonino. Em vantagem numérica os holandeses, ainda assim um suporte inofensivo, Oceano pode fazer o golo, é golo! É o golo do Sporting! Uma tabelinha preciosa e Oceano a finalizar da melhor manã. Uma repetição, aqui está, a tabelinha foi entre Selas e Oceano. Só assim, de facto, poderia surgir o espaço livre, o remate e a bola ainda em bater no poste e ressaltar para o fundo das malhas. Depois, por Oceano, aos 68 minutos, no mar de técnica e de poder atleta. O lance começa aqui, Miguel vai lançar Oceano, que parte claramente em posição legal. A defesa flaviense adianta-se e depois o jogador leonino só tem que fazer o chapéu padrão. Vamos ver a repetição do lance, aqui a parte final da chegada. Supertaça, Cândido Oliveira, 9ª edição, está a ser entregue ao capitão da equipa do Sporting, Oceano. Seu telespectador, vamos deixá-lo com estas imagens, vamos despedir os nossos votos de um muito boa noite e de um bom fim de semana. Acho que o nome do Sr. Manuel José que irá compor as coisas em relação a todo o clube, portanto, eu penso que o Sr. Manuel José só poderá ajudar no campo do futebol, mas eu penso que para ajudar o futebol ainda precisa de outras coisas que rodeiam o futebol também estarem organizadas. E eu penso que talvez seja isso que tenha voltado ao Sporting nos últimos tempos. Obrigado. 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 Obrigado.